E a Ana Castela foi parar na boca do povo após a sua apresentação no Criança Esperança. Diversos haters atacaram a cantora e Marina Lu Barbosa partiu em defesa da boiadeira nas redes sociais. A Trigis que viu a apresentação ao vivo e que Ana arrasou e que mesmo tendo tropeçado no final, continuou com todo o seu brilho e talento. Ana Castela admitiu que estava nervosa com o evento e que por estar em cima de um cavalo gigantesco acabou não conseguindo chegar no tom certo, mas apesar disso foi muito especial para ela ter participado do Criança Esperança.